Esta sexta-feira, dia 25 de novembro, na reunião de Câmara Pública, estiveram em cima da mesa oito pontos da Ordem de Trabalho. Diante dos vários assuntos aprovados, quero destacar a aprovação da proposta de atualização do número de pessoas e agregados familiares abrangidos pelas soluções habitacionais da nossa Estratégia Local de Habitação e a priorização das soluções habitacionais a desenvolver ao abrigo do Programa Primeiro Direito. Neste sentido, a Estratégia Local de Habitação do Marque de Canaveses vai passar a abranger 241 famílias e 394 pessoas, ou seja, mais 40 famílias e mais 90 pessoas do que aquelas que foram identificadas em 2020. E prevê ainda a construção ou a reabilitação de 215 fogos e 26 habitações próprias a reabilitar pelos beneficiários diretos. Nesta reunião, aprovamos também o apoio financeiro de 5 mil euros para a Junta de Ferencia de Constância poder adquirir uma viatura para o transporte dos alunos. O município tem vindo a reforçar o apoio financeiro, quer para o transporte de crianças para as escolas, do ensino básico e jardins de infância das freguesias, quer também para as associações do Conselho, onde foram sentidas algumas necessidades. São transportes que servirão também de apoio às atividades desportivas, culturais e sociais das respectivas instituições. Quero também salientar a aprovação do início do procedimento de legalização oficiosa do edifício de Alegre. Estou a falar de um processo de legalização de construção licenciada em 1999, ilegal, com um total de 37 proprietários que se encontravam com esta situação ainda por resolver. É um processo que atravessou vários executivos e que, com o início deste procedimento de legalização oficiosa da construção, que foi declarada nula pelo Tribunal, visa pôr fim a um pesadelo que atormentou, por vários anos, os proprietários destas habitações que as adquiriram de boa fé e que, por via disso, não podem ser onerados com os efeitos dessa nulidade. Sendo que este Executivo, consciente desse facto, vai encetar todas as diligências nesse sentido, pondo assim cobro a um processo que se arrasta há vários anos. Foi ainda apresentado e aprovado um novo projeto de regulamento de apoio à esterilização de cães e gatos do município de Mar Canaveses. O referido regulamento prevê a atribuição de apoios para a esterilização de cães e gatos aos munícipes que possuam dificuldades económico-financeiras comprovadas, de modo a que lhes seja facultado o acesso a serviços médico-veterinários cirúrgicos gratuitos, como forma, assim, de evitar o excesso de animais errantes e a dificuldade acrescida na satisfação das suas necessidades. Pretendemos, assim, com este regulamento, valorizar a promoção animal, conter o número de cães e gatos abandonados na rua, entregues em associações de proteção animal ou também nos centros de recolha oficial de animais, como é o caso daquele que temos em Vila Boa do Bispo, e assim estimular a melhoria de qualidade de vida das famílias, promover um ambiente mais higiênico e saudável nesses lares, e também sensibilizar os donos para a responsabilidade de ter cães e gatos e, em caso de abandono, evitar a procriação descontrolada. Queremos incutir uma maior responsabilização nos cuidados com os animais com a adoção de condutas preventivas. Contudo, reconhecemos que existem procedimentos que são dispendiosos e praticamente incomportáveis para muitas famílias, por isso, atuamos no sentido de mitigar essas dificuldades pelo bem dos animais e das famílias marcoenses. Todos os que pretendam aderir a estes apoios deverão, quando o Regulamento entrar em vigor, consultar as normas afetas ao mesmo e apresentar a sua candidatura. Por último, quero destacar a apresentação do primeiro Plano Municipal para a Igualdade e Não-Discriminação, que se chama Marco Mais Igual 2022-2025, e que resulta de uma candidatura do município de Marco de Canaveses à Comunidade Intermunicipal do Tâmica e Sousa. Este documento apresenta um compromisso do município na área da igualdade social, tanto na dimensão interna como externa, resultado dos contributos valiosos da equipa para a igualdade na vida local do Marco de Canaveses e de fontes documentais como o Diagnóstico Social do Município. Este plano reúne um conjunto de 12 áreas de intervenção, 18 objetivos específicos e 39 medidas que respeita a intervenção ao nível da estrutura interna do município e do seu território.